E bom só, me chamo de hoje e sejam bem-vindos na minha série de Balthy Hunter PC E eu vou estar utilizando hoje a Dragon já que ela veio na loja e eu não podia desperdiçar ela né Deve ter um monte de Dragon por aí caçando PvP no server público Mas a ideia é utilizar ela antes que ela vire o hype cara Porque ela vai vir agora com a nova atualização E eu quero estar utilizando ela aqui pelo menos pela última vez Não sei quando é que eu vou estar utilizando ela E também não sei quando é que a atualização vai chegar cara Então pode ser que demore sei lá um mês ou pode ser que saia amanhã né Nós não sabemos ainda Mas eu vou estar utilizando ela tá Eu peguei aqui um combozinho diferente Eu acho que vocês vão gostar desse combo aqui Ele é bem legal e bem difícil do cara tá escapando também Então ele é bem, bem hit kill cara Mas que é o seguinte rapaziada Vocês vão estar utilizando a CDK Ah deixa eu mostrar logo os pontos Vocês sempre me pedem pra tá mostrando os pontos tá É ponto melee e defesa e fruta cara E a build é Electric Claw, CDK e Dragon Na gun tanto faz Você pode utilizar o que você achar melhor Eu vou estar utilizando a sua guita aqui porque eu acho ela mais apelando Já que a Dragon é apelando não tem muito o que fazer né Ah, mas antes de eu bater no NPC aqui Eu queria que vocês se inscrevessem no meu novo canal que eu criei Eu vou deixar o link aí na descrição E que vocês se inscrevessem nesse canal aqui também cara Vamos rumo a eu 50k E eu espero que vocês me ajudem tá Aproveita e já deixa o like e comenta qual é a sua fruta favorita Cara, a minha Sandy pra quem não sabe Mas é basicamente o seguinte Vou tentar fazer o combo aqui Eu acho que eu vou acertar de primeira É assim Depois você segura com esse Joga esse Pega com esse Joga pra cima esse Depois Esse E esse É, eu errei Mas calma aí Eu vou chamar esse NPC de novo É porque é meio bugado de acertar aqui dentro Esse espaço é muito pequeno Eles deveriam aumentar esse espaço pra nós treinar mais Se bem que esse NPC não foi feito pra treino né Eu acho Última vez rapaziada Vamos tentar aqui Eu espero que eu acerte Cara, vamos lá Não vai pro lado não cara A pior coisa é quando eles vão pro lado É com esse Depois esse pra cima Aí vocês vão jogar com esse pra baixo Depois esse Nossa, consegui acertar cara Como vocês viram ali Deu bastante dano E como vocês sabem Quando esse NPC vai de F O inimigo também vai de F Cara Então é isso Vou procurar uns PVP aqui agora Pra provar pra vocês que esse combo é bom E jogar a minha última vez aqui Com a Dragon Sensei O Hellwork Aí rapaziada Achei um PVPzinho aqui Insano Vamos andar assim Vamos ver o que ele vai fazer Vou voar Lógico né Que ele é Ice Tem que tomar cuidado com isso Calma Tá que tá Deu Boa Boa Ai Não GG Vamos outra com ele Rapaziada O timinho é só pra ele pegar O último bout dele Vou dar aquela voada aqui Ui Quase não foi Ixi ele vacilou de novo Não Não cara Esse combo dele também Não é tão difícil de escapar não Tá Então Eu acho que eu posso ser pego Uma vez aí Pelo combo dele Peguei Boa GG cara Pronto rapaziada Encontrei um carinha agora Ele tá com aquele meu combo de Sandy Então eu tenho que tomar cuidado Muito cuidado Ah Eu pensei que não tinha pegado Rapaziada Vou fazer assim ó Não Ah Eu errei o botão velho Mas se desse Eu acho que ia dar certo O que eu pensei Calma Ainda bem que ele não me pegou Na Sandy dele Porque senão A chance do IDF É muito alta Não Toma Hum Esse cara aqui Eu acho que eu não vou conseguir Fazer o combo completo Ah Eu errei o ataque Era esse Vem cá GG Ai rapaziada Eu acho que esse cara aqui Que pvp comigo É um venom Então temos que tomar cuidado Calma aí Pega logo isso daqui E ele é fish Cara Você não tá ligado Quanto eu odeio fish Ó o lag Meu deus cara Muito lag Ah não Vem cá Eita o cara vai matar Já calma Rapaz Ah mas eu vou morrer por causa do lag Rapaziada Calma aí Vou tentar escapar aqui dele Rapidão Ah o cara é fish Calma aí Não era pra mim ter tentado fazer o combo ali não Mas Não tinha muito o que fazer também Eita Ih Será que dá pra fazer um Pvpzinho de dragon Versus isso daí Cadê Ah Eu não ativo a raça Agora os caras ativam E eu morro É assim que funciona as coisas agora Opa Boa Agora sim eu ativo a minha Vem cá rapaz Agora você vai sentir o poder da dragon Ah 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 tá fazendo ataque Calma rapaziada Seguinte Vou acertar Se ele não fosse tão lagado quanto eu Daria talvez Zero de dano velho Mano é sacanagem essa fish Os caras tem que tirar a fish Vamos fazer uma petição pra tirarem A fish Porque não dá não Não dá pra jogar mais no serviço Ah cara Vem cá Morre logo Aí boa Eu acho que Os caras Hoje em dia No pvp Eles não querem mais tirar pvp Rapaziada Os caras Se tiver a oportunidade De ligar a v4 Provavelmente eles vão ligar Cara E eu não ligo Porque eu acho a v4 Ruim Não que ela seja ruim Mas sei lá Ela tira aquela Sensação de pvp da hora Porque se o cara te pegar Provavelmente você vai de F A não ser que ele seja fish Mas aí outra coisa O cara ser fish O cara é imortal O cara não morre Imagina se eu pego uma fish Cara Acho que eu não ia perder uma partida Nossa Minha chance de matar ele Vem cá Ah não 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 Morra Papai dele morreu Pra outro cara ainda Rapaziada Calma Nossa Cadê ele Tentar essa peça aqui Pra ele morrer Boa GG Cara Vai ter um fish Até que enfim Esse outro cara Tá roxando em mim Por que Será que ele quer Pra ele ficar comigo Vambora Bora E não corra não Não corra não Não corra não Rapaz Ah mano Outro cara velho Eu vou ativar minha raça Rapaziada Assim que eu puder Eu vou ativar Ah Calma Pronto Tive que ativar Porque sim Rapaziada Senão não ia dar Cara Os dois caras me focando Agora vamos atrás deles Vamo aí É assim que vocês querem Ah Mentira Escapei Boa Se ele sair aqui fora Ele toma Volte aqui Não Aí você não vai passar não Eu tô cara Rapaziada Eu não quero que ele venha pra cá Calma aí Boa Ele foi pra fora Eu acho Morre não cara Morre não Boa Foi de F Rapaziada Tem um Buda Difícil Caçando Eita Calma Agora eu morro Rapaziada Se tiver a chance Eu vou ativar a raça Eu tô nem aí Calma Nossa mano Isso aqui é Apelação pura O cara Provavelmente é imortal O cara transcendeu Agora Pegando com essa build Vai ser um ataque Rapaziada Ah Eu também tenho Olha isso aqui Olha isso aqui Olha aqui Nossa agora Ele tá muito Meado Agora que ele foge Agora que o Buda Foge Nossa Eu acertei Vou ativar minha raza Rapaziada Qualquer coisa É Ele foi de F De qualquer jeito Nossa Eu tô muito Reluzente Olha isso daqui Cara Muito brilhoso Vocês sabem Que eu gosto muito De ficar pedindo PVP em service Eu não gosto muito De sair atacando As pessoas A não ser naqueles vídeos Que eu faço Uma hora caçando Baute Esse aqui não é um vídeo Caçando uma hora de Baute Mas de qualquer forma Os caras estão me atacando Os caras são fish Cara Agora toda vez que eu ver Um fish Na moral Vou ativar minha raça E vou matar ele De qualquer forma Mas é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Até o próximo Valô E fui Tchau